Rafael Costa Alvim! Vem! O interior tá em alta, tá louco se fechando o paredão A mulherada animada, tudo embriagada descendo até o chão O louco tô na vaquejada, eu vou caindo no chão, eu vou desmater E a galera curtir a pisadinha do vaque O vaqueira abençoado, Deus tá dando show Traz cachaça pro canto que a saia estourou O vaqueira abençoado, Deus tá dando show Traz cachaça pro canto que a saia estourou O interior tá em alta, tá louco se fechando o paredão A mulherada animada, tudo embriagada descendo até o chão O louco tô na vaquejada, eu vou caindo no chão, eu vou desmater E a galera curtir a pisadinha do vaque O vaqueira abençoado, Deus tá dando show Traz cachaça pro canto que a saia estourou O vaqueira abençoado, Deus tá dando show Traz cachaça pro canto que a saia estourou PIN 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 Viva a Pocospa Viva a Pocospa Eu logo me esqueci, estava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Corri pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonava por você Quando ele te vê a paz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta que viva Viva a Pocospa Eu estava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Corri pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonava por você quando ele te vê a paz Vai Ah Aú Late coração cachorro, late coração Aú Late coração cachorro, late coração Aú Late coração cachorro, solta que viva É Oh, viva, vou costar, vamos sair Eu falei que não era pra tu terminar, que não ia esquecer o meu bem Que ainda ia querer meu corpo pra te esquentar Mas o meu vim foi embora e não deu atenção Deixou que te amava pro farra e paredão Agora é minha vez de pisar no teu coração Essa boquinha que falou na minha cara que não tava mais me amando O que? Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Essa boquinha que falou na minha cara que não tava mais me amando O que? Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Eu falei que não era pra tu terminar, que não ia esquecer o meu bem Que ainda ia querer meu corpo pra te esquentar Mas o meu vim foi embora e não deu atenção Deixou que te amava pro farra e paredão Agora é minha vez de pisar no teu coração Agora é minha vez de pisar no teu coração Essa boquinha que falou na minha cara que não tava mais me amando O que? Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Tá bebendo, tá chorando, tá ligando Vem pra tua coça, vamos sair Eu vou te amar Até quando a minha vida, amor, durar Só quero você Simplesmente só quero você Aonde está aquele brilho lindo que havia nos seus olhos? Aonde está aquele sorriso que não se dá a minha memória? Eu tô com saudade dos seus mesmos que a nossa minha boca E daqui sorriso que você fazia na nossa noite, amor Eu tô chamado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou teu neném, sou seu bebê Eu tô chamado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném, sou seu bebê Agora eu gosto Eu vou te amar Até quando a minha vida, amor, durar Só quero você Simplesmente só quero você Aonde está aquele brilho que havia nos seus olhos? Aonde está aquele brilho que só dá a minha memória? Eu tô com saudade desses beijos dos que a nossa minha boca E dos teus carinhos que você fazia na nossa noite, amor Eu tô chamado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném, sou seu bebê Eu tô chamado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném, sou seu bebê Eu tô chamado em você Apaixonado por você Me chama de bebê, sou seu neném, sou seu bebê Se bora, se bora, balança comigo assim Mas eu gosto de estar, quem sabe, canta quem não sabe, só balança Quem disse que não se subliga? Não sei que eu tenho de vez, amor, o sentimento se sobressai Amor, liguei, o coração não sabe digitar E a mama ainda tremeu pra atrapalhar Te esqueci, mas eu tô doido pra lembrar Tá bem, tá né, eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Tá bem, tá né, eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Amanhã a gente esquece o que rolou Me fala como que não recai Com a mensagem de um ex-amor O sentimento se sobressai Alô, liguei, meu coração não sabe digitar E a mama ainda tremeu pra atrapalhar Te esqueci, mas eu tô doido pra lembrar Tá bem, tá bem, tá né, eu também tô Então bora fazer amor Então bora fazer amor Tá bem, tá né, eu também tô Então bora fazer amor Amanhã a gente esquece o que rolou Vem! Vem o Rafael Croça Vamos ouvir! Vem! 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 Nada falando que essa cachaça é Que eu não trabalho o dia inteiro Se quer saber o nome do meu companheiro É um velho barreiro Tô virando copo de janeiro a janeiro Se eu tô bebendo, tô pagando é com meu dinheiro Se os pré-bó é ficado no mar fazendeiro É tudo que eu quero Eu passo da meia, muito, tô com zero e de novo E há de quem falar de quem que eu tô e vou Me diz que eu tô e vou Eu não sou cachorro, não sou vira-lá E beber comigo quem cai primeiro, vai Eu não sou cachorro, não sou vira-lá E beber comigo quem cai primeiro, vai Eu não sou cachorro, não sou vira-lá E beber comigo quem cai primeiro, vai Eu não sou cachorro, não sou vira-lá E beber comigo quem cai primeiro, vai Quem cai primeiro, vai Eu não sou cachorro, não sou vira-lá E beber comigo quem cai primeiro, vai Eu não sou cachorro, não sou vira-lá E beber comigo quem cai primeiro, vai Eu não sou cachorro, não sou vira-lá E beber comigo quem cai primeiro, vai Eu não sou cachorro, não sou vira-lá E beber comigo quem cai primeiro, vai Eu não sou cachorro, vai A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir Já pede carro, casa, dinheiro e terreno Tudo por causa de ti A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir Já pede carro, casa, dinheiro e terreno Tudo por causa de ti Olha só você de novo, mandando mensagem Aqui no meu direct E se serpente, se aiado, é pra furar Pagar de piriguete Mas o pior é que cê joga sujo E toda vez eu caio na sua sedução A carne é pra cair, eu não resisto Quando você manda no dia e por alto Fala que seu serbozão A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir Já pede carro, dinheiro e terreno Tudo por causa de ti A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir Já pede carro, casa, dinheiro e terreno Tudo por causa de ti Olha só você de novo, mandando mensagem Aqui no meu direct E se serpente, se aiado, é pra furar Pagar de piriguete Mas o pior é que cê joga sujo E toda vez eu caio na sua sedução A carne é pra cair, eu não resisto Quando você manda no dia e por alto Fala que seu serbozão A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir Já pede carro, dinheiro e terreno Tudo por causa de ti A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra iludir Já pede carro, dinheiro e terreno Tudo por causa de ti A periga é de fingir que me ama, a periga é de merda só pra iludir A periga é de carro que ele quer reto, tudo por causa de ti A periga é de carro que ele quer reto, tudo por causa de ti A periga é de carro que ele quer reto, tudo por causa de ti Pra gente fazer amor, pra gente subir e ficar na minha cama Pra fazer amor gostoso, da minha boca colada no teu pescoço Continua mando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa Esconde no cangote o beijo do vampiro, a maga registrada do novinho Continua mando ele, anda de cabelo solto pela casa Esconde no cangote o beijo do vampiro, a maga registrada do novinho Deixa ele sem saber, que seu cabeleireiro sou eu Ele não precisa saber, que aquele homem que te busca sou eu Pra gente fazer amor, pra gente subir e ficar na minha cama Pra fazer amor gostoso, da minha boca colada no teu pescoço Continua mando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa Esconde no cangote o beijo do vampiro, a maga registrada do novinho Continua mando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa Esconde no cangote o beijo do vampiro, a maga registrada do novinho Esconde no cangote o beijo do vampiro, a maga registrada do novinho Esconde no cangote o beijo do vampiro, a maga registrada do novinho Esse tempo de correr atrás, me apassou Esse coraçãozinho aqui, de tanta banhaca alijou Tô me amando mais, nem a voltar por cima Mas hoje eu sou o grande amor da minha vida Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Esse tempo de correr atrás, me apassou Esse coraçãozinho aqui, de tanta banhaca alijou Eu não me amando mais, nem a voltar por cima Mas hoje eu sou o grande amor da minha vida Ei, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra roer, se prepara pra chorar Como vem essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra roer, se prepara pra chorar Como vem essa boquinha, outra boquinha E sabe quando quem não sabe, só me lança com o Rafa Alcoça Simão! Vai lá pisar São dois corações, esconde o sentimento, me dá um sorriso Eu quero o seu amor, só quero um momento, é disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar, com todo esse dedo que tá dentro do teu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite é meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite é meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem meu bem Só liga me chamando e me chamando e me dizendo que essa noite é meu bem Muita pretensão, mas dor do coração Algo se esse vaqueiro que é seu lagastão Não há alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho, é só Você vir aqui me acompanhar, com todo esse dedo que tá dentro do teu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite é meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite é meu bem Só liga me chamando e me chamando e me dizendo que essa noite é meu bem Ei Viva, vou gostar Fala, sou si Ei Viva, vou gostar Vem Vamos assim Eu Tentei te esquecer Falei pro sucesso Eu até te quero longe Eu até te quero Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Você tem um jeito que me deixa louco Eu odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 Eu tentei te esquecer Falei pro sucesso Eu até te quero longe Eu até te quero longe Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Você tem um jeito que me deixa louco Eu odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 E todo mundo bebo Vou ligar meu paredão Na piscina do motel As liga toda louca Dançando e querendo Olha teretetel 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 Eu consigo pegar fogo Vamos quebrar o motel Já maquei com a galera Hoje vai ter desmantel Com carinha de verdade E todo mundo bebo Vou ligar meu paredão Na piscina do motel As liga toda louca Dançando e querendo Eu já maquei com a galera Hoje vai ter desmantel Com carinha de verdade E todo mundo bebo Vou ligar meu paredão Na piscina do motel As liga toda louca Hoje o ciclo pega fogo, vamos quebrar o motel Hoje o ciclo pega fogo, vamos quebrar o motel Hoje o ciclo pega fogo, vamos quebrar o motel Hoje o ciclo pega fogo, vamos quebrar o motel Hoje o ciclo pega fogo, vamos quebrar o motel E ele só quer te tirar de tempo E não manda nem aí porque tô bem no coração De vir e noturna de brincar de ser de medo Eu já sei bem que você tá na intenção Vamos para a praia, tua caldo e letrão Continuar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de momento da tua intenção O tempo passou e eu me sinto mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E nunca deixou de pensar em mim Tanto desencontros na cama do mundo São uma gente, então se louco Larga tudo e vê que a gente ainda pode ser feliz Se você pensa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pros seus pais, deixa de vencer Fecha o blog, dá um fora, hein? Vai se um sanduí, vem do agudo do coração Você vai sempre, sem hoje vira minha vaqueira Me apresenta pros seus pais, deixa de vencer Fecha o blog, dá um fora, vai se um sanduí, vem do agudo do coração Viva a proposta, vamos suci Você disse adeus no meu coração Sem querer me ouvir, não tenho opinião Tá machucado demais, meu coração Tá machucado demais, meu coração Tô bebendo e penso em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Tô com saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo As minhas mensagens As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar Você disse adeus no meu coração Sem querer me ouvir, não tenho opinião Tá machucado demais, meu coração Tô bebendo e penso em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Tô com saudade de você Tô sem você Tô sem Eu te vendo online Você não resune as minhas mensagens Tô sem Tô com saudade Vem me fazer parar De sofrer E de bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo parra Tu nem aí Ei 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 Tô com saudade E de bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Tomando cerveja Tomando cerveja Bebendo cachaça Tomando cerveja Tomando cerveja Que eu te conheci Tomando Dançando Enchendo a cara Fazendo parra Tu nem aí Nem Ei Nem blá, 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 nem chororou Conseguiu molhar a bola então Nem blá, 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 nem chororou Conseguiu molhar a bola então Agora Sofri demais pra dia Vou atacando pelo meio Fazendo tudo pra furar o seu bloqueio Segundo tempo me desespero Não aguentava mais ficar no zero a zero Fiquei piplando a noite inteira E no primeiro plano você deu bobeira No teu descuido Ligou de placa Não pagou salvo que estava na banheira Nem blá, 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 nem chororou Conseguiu molhar a bola entrou Nem blá, 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 nem chororou Conseguiu molhar a bola entrou Sou ele mais pra te ganhar Agora eu vou demorar Oi! Amém! Que mula é ruim, jogo minhas coisas fora Disse que em tua cama eu não vejo razão A casa é minha, você que vai embora Vai pra saia do atalho e deixa o meu colchão Ela é larja, disse, desvelha na Ásia É campeão do mundo A rama dela é tanto que eu nem reparei que a lua Quem me novia a duvida Tá me beijando a hora Disse que se fosse eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que que eu passo agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fases complicada e perfeitinha Você me apareceu, era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Enamoré na folia Mulher de fase Ei mulher ruim Jogo minhas coisas fora Disse que em tua cama eu não vejo razão A casa é minha, você que vai embora Vai pra saia da tua mãe e deixa o meu colchão Ela é prova de sempre estrela na Ásia É campeão do mundo A rama dela é tanta que eu nem reparei que a lua Quem me novia a duvida Tá me beijando a hora Disse que se fosse eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Seu namoré na folia Mulher de fases 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 Não precisa de legenda pro filme que ninguém vai ver O moço não se é só o moço Fica quieto entre eu e você Não precisa de plateia, sou o chuchu Que ainda sou eu e você Que a luta não fala O mundo do povo também não vê O nosso amor é louco O nosso mundo está com os sentimentos sem pressa A bolê no dedo é passado Mas vocês não estão preparados pra essa conversa Eu queria postar uma moto nossa e um monte de dó Porque no gilinho é melhor E no sigilinho é melhor Eu queria pegar nosso Instagram E formar uma rei só Mas o sigilinho é melhor Mas o sigilinho é melhor Eu queria pegar nosso Instagram Mas o sigilinho é melhor Mas o sigilinho é melhor Eu queria pegar nosso Instagram E formar uma rei só Mas o sigilinho é melhor Mas o sigilinho é melhor Mas o sigilinho é melhor Fica quieto entre eu e você Fica quieto entre eu e você Fica quieto entre eu e você Mas o sigilinho é melhor Mas o sigilinho é melhor Eu queria pegar nosso Instagram E formar uma rei só Mas o sigilinho é melhor Mas o sigilinho é melhor Eu queria pegar nosso Instagram e formar uma reiça Mas o sigilinho é melhor Mas o sigilinho é melhor Viva a tua costa, balança, vem comigo Onde é que cê tá? Fala pra mim O que vai rolar, que tô afim Você já é tarde, ruda e a cidade Mas você se esconder Isso é vontade, responda essa mensagem Quero ficar com você Quando eu lembrar da rei do quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer cervejo na boca Uma não semelhinha pra fazer aquelas coisas Sabe é que o Rafinha aqui te deixa louca Quando eu lembrar da rei do quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer cervejo na boca Uma não semelhinha pra fazer aquelas coisas Sabe é que o Rafinha aqui te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim O que vai rolar, que tô afim Você já é tarde, ruda e a cidade Mas não sei se se esconder Isso é vontade, responda essa mensagem Quero ficar com você Quando eu lembrar da rei do quarto, tirando a roupa Simbora, 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 simbora Palavras não passam, não dá pra entender Esse medo que cresce, não pará É uma história que se compreendeu E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Que entrega as costas e dá o que as faz E a maldade do tempo fez Pra me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir E o coração acelera E eu sozinho abro Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos e eu sei Telefone na minha mão Roberto, que eu te pedi Mas nunca passava E essa possibilidade não dava Eu me perdi no que era real E me fui eu e me perdi Escrevi as memórias Tudo que o cabelo pensei Te dedico uma linda história Acontece E a maldade do tempo fez Eu me afastar de você Te encontrei tanto segredo Que já não era o mais E mais de um velho guiário Que nunca me pertenceu Entre palavras não gritar Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga O tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir E o coração acelera E eu sozinho abro Eu vou do lado da cama E eu ligo a televisão Olho nos olhos e o cego E o telefone na minha mão Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida inteira Um só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Só o meu sorriso me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Dispensa a legenda Sou louco essa morena Não trago ela nem pro meu esquema O nosso beijo Dispensa a legenda Sou louco essa morena Não trago nem pro meu esquema Ela representa Ela representa Não trago nem pro meu esquema Não trago nem pro meu esquema Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida inteira Eu sou um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só o teu sorriso me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Dispensa a legenda Sou louco essa morena Não trago ela nem pro meu esquema O nosso beijo Dispensa a legenda Sou louco essa morena Não trago nela nem pro meu esquema Simbora, Simbora, valeu meu amigo Gonzaguinha Gravações CR Produções Babarau Divulgações Obrigado meu amigo Helder Abraão Estou gostando do Partido Alto Ei! Obrigado Cláudia Obrigado Big Essa é minha saideira Noine para, vem! Eu tô aqui sem perdão na solidão Sem você tá difícil pra mim Não passo não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula tá é gostosa Ela é profissional demais Ela vem um seruzinho E volta sentar pro pai Ela é envolvente Se você gostar não se sentar não diferente Acha até com a tua mente Ou ela acha pequeno Você volta, raparinha Assim você tá complicado Tá difícil de amar Que saudade daquela tua sentada pro pai Você volta, raparinha Com você e mais noção Zé que o deliro que o lucro Você desce e meia Se tá fazendo com o carinho Aquela nossa transa é gostosa de barra Volta, raparinha Eu tô aqui sem perdão na solidão Sem você tá difícil pra mim Não passo não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula dela se conta ela É profissional demais Ela vem um seruzinho Rebola o sentado pai Ela é envolvente Se acertar no céu Está muito diferente Deixa até com a tua mente Ou ela acha pequeno Volta, raparinha Assim você tá complicado Tá difícil de amar Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, raparinha Com você e mais noção Zé que o lucro Você desce e meia Se tá fazendo com o carinho Aquela nossa transa é gostosa de barra Volta, raparinha Valeu, valeu! Volta, raparinha Volta, raparinha Vai! Simbora, simbora Ao vivo é assim mesmo Chega o milho Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novidas E pra docivo, churrascão e alto mar A mulherada de copão Mostrando foco na sua rede social E de patroa ela é da sua E de patroa ela é da sua E de patroa ela é da sua Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novidas E pra docivo, churrascão e alto mar A mulherada de copão A mulherada de copão E de patroa ela é da sua Quem vem de hoje pensa que ela é azul Mas o tom da lancha é um cabeça branca A chapanque em banca é um cabeça branca Porque não vinha na hora da cena Pronto, casa, amigo, coroa nunca aparece Mas o tom da lancha é um cabeça branca A chapanque em banca é um cabeça branca Porque não vinha na hora da cena Junto, casa, amigo, coroa nunca aparece É um cabeça branca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá